Meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, viu gente? Comigo está tudo bem, graças ao nosso bom Deus. E hoje eu vou trazer receitinha caseira, vou estar fazendo assim, gente, uma misturinha, para deixar o cabelo bem mais claro. Meu cabelo, olha como eu tenho algumas luzes, né? Ficou assim meio amarelado. Então, vou fazer aquela receitinha, que vocês vão amar, tudo coisa fácil que a gente tem em casa, e também não vai detonar o cabelo, né meus amores? Essa receitinha natural, e vai deixar aquele cabelo bem mais saudável, com espécie de salão. Então, bora começar? Vou mostrar para vocês o ingrediente. Então, meus amores, aqui, olha, eu tenho essa vaselinha aqui, vou estar começando pelo leite, olha gente, o leite é bem rico, ele vai deixar bem, vai clarear, vou estar colocando aqui, olha, 50 ml de leite, viu? Estou usando o leite de gado, vocês podem estar usando o leite intergal aí também. A gente vai colocar aqui, olha, nossa vaselinha. Agora aqui, meus amores, olha, vamos colocar mel. O mel, gente, vai deixar aquele brilho no cabelo, e que ele se sente bem mais saudável, e também ele vai estar ajudando a clarear. O leite é um clareador, o mel também, viu? Então, a gente vai colocar aqui duas colheres de mel. Pronto. E agora aqui, meus amores, olha, vou colocar o óleo de coco, viu gente? O óleo de coco tem que ser esse aqui, o extra-vijo, viu? Vocês podem estar colocando outro óleo vegetal, que vocês tiverem aí. Pode ser o azeite também, vou estar colocando aqui uma colherzinha também de óleo de coco. Tudo facinho. Tudo bem facinho. E vocês também vão amar. Aqui, gente, eu vou colocar um pouquinho de glicerina, só pra ajudar. Uma tampinha dessa aqui, né? Dar aquele brilho no nosso cabelo. Se você tiver a glicerina, coloca. Se não tiver, não precisa colocar. E o nosso ingrediente também aqui, gente, ó, é a canela, viu? A canela vai ajudar no crescimento, vai ajudar também a alinhar os fios, ajuda a clarear também. E é muito ótimo mesmo pra o cabelo. Então, a gente vai colocar aqui duas colheres. Da canela. E não contando com cheirinho, né, meus amores? Isso que deixa, né? E agora aqui a gente vai misturar tudo, gente. Vou dar aquela misturadinha aqui primeiro. Pra depois a gente vai colocar o condicionador, viu? Já coloco o condicionador aqui. Vai misturar tudo, misturadinho aqui. E já mostro pra vocês. Pronto, gente. Olha pra vocês aí. Já misturei, ó. Dá um pouquinho de trabalho pra misturar. Mas, com jeitinho, mistura. Agora eu vou tá usando esse aqui, ó. Esse condicionador aqui. O condicionador, esse daqui, ó. O Amasterol. Vocês podem tá usando aí o outro da sua preferência, né? Pode ser um creme também, que vai ter raiz do cabelo. E aqui eu vou colocar aqui a quantidade que dá no meu cabelo, viu? Aí vocês tá colocando aí a quantidade que dá no cabelo de vocês. Então, eu vou colocar aqui a quantidadezinha. E aqui a gente vai misturar tudo. Prontinho, meus amores, ó. Já misturei. E agora aqui a gente vai fazer a aplicação no cabelo. Vou mostrar aqui pra vocês. Então, gente. Tem que tá com os cabelos sujos, ó. Não precisa lavar os cabelos. A gente vai passar aqui com o cabelo sujo. E depois a gente vai lavar normalmente depois. A gente vai passar. Vai ficar aqui uns 30 minutinhos com essa misturinha no cabelo. E agora a gente vamos pegar, lavar com o shampoo. E passar o seu condicionador da sua preferência. E agora pra... Eu vou tá colocando aqui, ó. Uma toalha, né? Vocês colocam a toalha aí pra tá protegendo. Não é isso? E agora aqui, ó. A gente já pegando uns pouquinho aqui, né? E vai passando. Ó, pra vocês verem. Pode passar também com o pincel. Quem tiver aí, viu, gente? Vai, pra vocês verem como vai ficando. E aí eu vou passar em tudo. E depois eu já mostro pra vocês. Então, gente, ó. Já terminei de passar. Olha pra vocês verem. Passei em todo o cabelo, ó. Já fica com aquele brilho, ó. E agora eu vou tá colocando uma toquinha. Pode ser uma sacolinha prática. Eu sempre coloquei uma sacolinha prática. E hoje eu tenho essa toquinha aqui. Eu vou tá colocando ela. E aí a gente vai deixar aqui, ó. Apossonadamente aqui uma meia hora. E aí você, depois que de meia hora, a gente vai lavar normal, viu, gente? Normal com shampoo, condicionador. Ou pode ser seu creme de tratamento. E aí depois a gente vai finalizar do jeito que vocês quiserem. Deixar secar natural. Ou se não, pode tá colocando uma chapinha. Pode tá secando com o secador. E assim que terminar aqui o meu tempo, eu já mostro pra vocês. Até daqui a pouquinho. Oi, gente. Já estou de volta com meus cabelos aqui. Olha pra vocês verem como é que ficou. O resultado, gente, da coloração caseira, olha. Gente do céu, eu tô assim apaixonada pra vocês verem, meus amores. Além de ter ficado assim, ó, gente. Com aquele brilho. Só bem pertinho pra vocês verem. Clareou bastante. Ficou bem claro o cabelo. Vou tá mostrando aqui atrás pra vocês verem, ó. Olha, gente. Que coisa mais linda que ficou. Olha o balanço do cabelo. E também deixou do jeito que eu gosto, viu, gente. Muito macio. Ficou macio meu cabelo. E assim eu finalizei com essa escova aqui, ó. Eu já mostrei pra vocês, ó. Passar por detrás. Essa escova aqui, gente, ó. Ela não alisa os cabelos não, viu? Só mais pra secar. É, deixa assim um pouco liso. Assim, um pouquinho a coisa. E aí, você pode tá modelando também. Olha, gente. Que coisa mais linda que ficou. Amei o resultado. Quero que vocês façam aí, gente. E deixa nos comentários o que vocês achou do... Da minha hidratação aqui, ó. Clareadora, né? Que é maravilhosa mesmo. Então, se vocês quiserem comprar essa escova, Vocês podem tá comprando Que vocês vão arrumar, viu, gente, ó. Pra secar o cabelo. Não tem como, ó. Aí a gente vai passando. Ela alisa um pouquinho mesmo. Depois vocês também podem tá passando a chapinha. É, quem gosta do efeito mais liso, né? E aí também passei um pouquinho, gente, De reparador. Olha que coisa mais linda, meus amores. Que brilho. Que tá o cabelo, olha. Se vocês gostou, ó. Não deixa de deixar aquele like pra mim. Inscrever no canal. Compartilhar aí com as outras pessoas. E aí eu sei que vocês vão me amar. Porque é maravilhoso. Vou tá mostrando aqui pra vocês também O reparador de pontas. Ó. Botox que eu comprei. Usei pela primeira vez, hein, gente? Abri hoje aqui. Passei um pouquinho. Olha pra vocês verem, ó. Como é que deixa o cabelo, ó. Bem saudável. E é isso, meus amores. Fiquei, assim, mega apaixonada Pelo meu clareamento caseiro. E até o nosso próximo vídeo. Se Deus quiser. Tchau. Tchau. Obrigado.